Música Filiu Budra Pagal, ać korosny rabocza. Filiu Budra Pagal, ać korosny rabocza. Ać korosny rabocza, ać korosny rabocza, ać korosny rabocza. Filiu Budra Pagal, ać korosny rabocza, ać korosny rabocza, ać korosny rabocza. Filiu Budra Pagal. 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 Tchau. 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 Próximo. Atriz. Agora voltem. Isso é ruim, R.K. Isso é muito ruim, não é uma mulher terrestre. Não é assim, mas eles são os nossos líderes, mas isso é terror. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. At Maduro 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 At Maduro